Na casa do soldador você encontra cortador elétrico Zap 1250 Cortag, projetado e desenvolvido para cortar em ângulo de 90 a 45 graus e também permitindo chanfrar em 45 graus os seguintes materiais, revestimentos cerâmicos, porcelanatos, mármore, granito e pedras naturais com superfície lisa, áspera ou em relevo, com espessura até 3,5 cm e comprimento de até 1,25 m, sistema de refrigeração do disco de corte com reservatório de água e bomba d'água de alta vazão, limitador lateral e régua para execução de cortes precisos em ângulos retos 90 graus ou na diagonal, cabeçote e conjunto do motor guiado por rolamentos de alta resistência para maior precisão e qualidade de corte, disco de corte diamantado profissional para cortes em pisos cerâmicos, porcelanatos e pedras naturais, bandeja removível confeccionada em aço inoxidável com revestimento emborrachado garantindo melhor apoio para a peça a ser cortada, mesa de apoio adicional para cortes em peças de grandes formatos, pés de apoio dobráveis com ajustes individual de altura e manipulamento para travamento com maior praticidade na locomoção e armazenagem do cortador, cortador elétrico zap 1250 da cortag Assine nosso canal no youtube e assista outros vídeos casadosoldador.com.br Segurança, agilidade e preços baixos